O Campus 2 da PUC recebe até sexta-feira a Semana Acadêmica de Zotecnia. A programação inclui palestras e outras atividades. Zotecnia de precisão, para cada caso uma solução. Esse é o tema da 20ª Semana Acadêmica de Zotecnia da PUC Goiás. Até sexta-feira, os alunos, professores e profissionais da área participam de palestras e atividades relacionadas à utilização de tecnologia para a produção de animais. É um evento que engloba um pacote tecnológico, onde vêm os palestrantes e informam esses pacotes tecnológicos aos nossos alunos e com isso esse aluno interage com esse cenário fora da universidade. O evento é uma realização do Centro Acadêmico com apoio da coordenação e professores do curso. Todas as inscrições para a semana foram preenchidas. Estamos muito realizados porque esse evento, o ZOOPUC 2015, foi o evento que atingiu mais inscrições de todos os tempos, de todos os eventos. Esse é o 20º evento, 4º ZOOPUC e 20ª Semana da Zotecnia. Entre os convidados para a semana, que são egressos do curso e profissionais renomados da área. Nós vamos ter, entre os palestrantes, alguns alunos, ex-alunos, e alguns técnicos que atuam no cenário estadual. Então nós temos desde egressos até técnicos de outras áreas que estão atuando. O evento acontece hoje, amanhã e sexta-feira. Hoje e amanhã, de manhã e à tarde. Na sexta-feira a gente encerra com o dia de campo, pela manhã até meio-dia.